Tá vendo, rapaziada? Chegando aí com mais um experimento pro canal e dessa vez a gente vai ver quem é o melhor atacante, só que no gol. A gente tá com quatro times aqui, se vocês curtirem, é claro, eu vou fazer com outros também, mas esse é um mini torneio. A gente simula as semifinais, a final e a disputa do terceiro lugar. Porém, os goleiros, mano, no Flamengo será o Gabigol, no São Paulo o Caleri, no Corinthians o Roger Guedes e no Galo, é claro, o Hulk. Será qual que vai se dar melhor? Quem vai defender mais? Quem será o campeão? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram e se você curtiu o experimento, detona o dedão no like. Lembrando sempre que é máquina versus máquina, a gente não controla ninguém e olha só que curioso, o Everson que era o goleiro, virou atacante, ele que começa na batida pro Galo E tá lá já o Roger Guedes no gol. Quem será vai defender mais? Quem será que será o campeão? Ou será, será, não sei, velho, não sei de nada. Vamos lá pro jogo. Everson na batida e já faz uma zero e bateu melhor que muito atacante por aí. Tá uma zero pro Galo. Roger Guedes volta ali pra secar o próximo adversário e agora o goleirão é o Hulk. O Willian vai bater contra ele, Hulk. Não, velho, deu ruim. Hulk pulou totalmente longe. Bola de um lado, goleiro do outro. Segunda bola pro Galo é o Keno. Cara, é, com esses goleiros eu acho que esse jogo não vai terminar nunca. Essa disputa de pênaltis será infinita. Olha o Júnior Moraes. Ele e o Hulk na bola. Hulk malandrão tentou ficar no meio esperando um chute central. Deu ruim. Ademir, terceira bola do Galo. Ele olhou no canto direito. Foi e bateu. Ah, o Roger Guedes também tentou ficar no meio. Pulou em cima da hora. Aí não pegava nunca. E olha agora pro Corinthians. O Cássio vem pra batida. Cara, os goleiros batem muito bem. O Everson acertou o cantinho ali e o Cássio também. Segue 3x3. Nátio Fernandes. Caramba, velho. Precisão pura dos caras. 4x3 pro Galo aí o Renato Augusto. Ele poderia ser um goleiro, mas eu escolhi os atacantes. Roger Guedes tá ali. Hulk pra defender agora ou tentar, né? Vem o Renato Augusto na bola. O Hulk ficou no meio de novo, cara. Ele é muito malandro. Ele não quer pular à toa. Vamos pra última bola. Alan Souza pro Galo. Vai bater. Preparou. Nossa, no ângulo. Ninguém perdeu. Impressionante. Goleiros aí atacantes, pelo menos, do Galo e do Corinthians tão ridículos até agora. O Hulk tem a chance de defender e acabar, né? O Galo avançar pra final. Vai o Paulinho. Bola no meio, mano. Acaba não, playboy. Vamos pras alternadas agora de mata-mata. É o Jair na bola. Foi. Na teoria são os piores cobradores agora. Mas o Jair bateu muito bem. E o Juliano agora tem que fazer pra empatar pro Corinthians. Ele vai bater com a perna direita. O Hulk tá ligado ali. Vamos ver qual é a nossa. Quase que errou, mas bateu perfeito. Segue empatado. Ninguém perdeu. Guilherme Arana. Sétima bola. Na trave e na rede. Mano, passou muito perto. Passou muito perto, mas não do goleiro defender. E sim do cara errar, literalmente, chutar pra fora. Olha o Fábio Santos. Ele que é o cobrador oficial do Corinthians. Foi só o sétimo a bater. Vamos pro oitavo pênalti do Galo. Daqui a pouco os goleiros, no caso que são os atacantes, vão bater. Mariano. Oitava cobrar a lateral direita do Galo. O Roger Guedes defendeu finalmente. Ele pega uma, mano. E o Hulk agora se não pegar, vai pra disputa do terceiro lugar. Vou ficar de fora. Fagner na bola. O Hulk defendeu também. Os caras combinaram. Os caras só podem ter combinado, mano. De todo mundo defender junto. Vai pro nono pênalti. Não perca a conta. Júnior Alonso. Ele na bola. Vem com a canhota. O Roger Guedes ligado. Quase toca. Ele esperou o chute pra depois pular. Bola veio fraca. Quase que deu defesa. João Vitor. Zagueiro do Corinthians. Vai na bola. Bateu no meio. O Hulk agora pulou. Dessa vez ele se deu mal. Décimo pênalti. Gemerson. Caraca. Vem na bola o Gemerson. Defendeu o Roger Guedes. Segunda defesa de pênalti da história dele. Robson Bambu tem a responsa de colocar o Corinthians na próxima fase. É na decisão, né? Direto pra final. Só tem que fazer. Preparou o Robson Bambu. E ele guardou. Robson Bambu, aliás. Bota a bola lá dentro. O Hulk quase defende. Mas o Corinthians vai pra final. E o Hulk fica só na saudade. Goleiro Jandrei na batida. Na teoria. Os primeiros aí são os goleiros que eram pra ser, né? Era pra ser goleiro. E eles batem bem, mano. Jandrei soltou uma bomba ali no canto alto. 1x0. Agora o Bruno Henrique contra o Caleri. Vai o BH. Preparou. Bateu o Caleri. Que isso. Que defesa, mano. Ele buscou a bola lá no cantinho. Vantagem pro São Paulo. Aí o Igor Gomes. Com o Gabigol parado. No meio. Defendeu de graça essa bola, hein, Igor Gomes. Vai o Everton Ribeiro. Por enquanto o Santos não bateu. Que é o goleiro original do Flamengo. Everton. Que isso, hein. Que categoria. Deixa tudo igual. O Alisson é o terceiro do São Paulo. Vamos ver o Gab. Será que pega? Ele tá pulando. Mas agora errou o lado. 3-2. 2x1 pro São Paulo. Agora sim o goleiro do Flamengo. Original o Santos. Na bola. Encheu o pé na trave. O segundo pênalti perdido do Flamengo. Vamos pro quarto agora o São Paulo. Éder na batida. Gabigol defendeu. Bonito demais. Empata o jogo. Se o Arrascaeta fizer contra o Caleri agora. E vai o Arrasca. Bateu. Nossa. Canto alto. E o jogo tá sendo no Morumbi, hein. Vantagem pelo menos na torcida pro São Paulo. 2x2. Tudo igual. Último pênalti. Rodrigo Nestor. Canto alto. Botou lá dentro. São Paulo vai avançar se o Flamengo não fizer agora. Vamos pra bola. Quem vai? É o Arturo Vidal. Acabou de chegar no Mengão pra bater o pênalti e fazer. Mano. Vai novamente pras alternadas de mata-mata. Pabllo Maia. Ele na bola. Canto alto. Não. Bateu no meio mesmo. E faz o quarto pro São Paulo. João Gomes. O volante. Revelação da Gávea. O menino do Ninho. Garoto do Ninho. Converte. Empata novamente. Sétimo pênalti agora com o Wellington. Eu acho que a gente não vai ter, né. Não vamos ter disputa do terceiro lugar. Depois dessa quantidade de disputa de pênaltis. Mano. Fica muito saturado. São Paulo quase perde aí com o Wellington. Mas ele bota lá dentro. E agora vamos na expectativa do pênalti do Felipe Luiz. Canhotinha nela. Ele e o Caleri. Preparou. Mandou. Não. Pega. Mas o Caleri adivinhou o canto. Os dois camisas nove ali no gol. Gabigol agora contra o Rafinha. Ex-jogador do Flamengo. Mas essa nem se ele fosse o melhor goleiro do mundo pegaria. Lá na gaveta. O Isla já saiu do Mengão. Mas vai para o pênalti aqui. Foi na bola. Canto não. Meião mesmo. Nossa, velho. Nono pênalti. É o Léo Pelé. Daqui a pouco vai empatar com os 10 do Galo contra o Corinthians. Bateu o Léo Pelé. Converteu. Todo mundo nas alternadas 100%. Davi Luiz. Nono pênalti do Flamengo. É zagueiro. Costumam dar um chutão, né? Isolar a bola. Vamos ver ele. Ele é cobrador de falta, né? Bate muito bem. Falta, mas perdeu o pênalti. Defesaça do Caleri. Vamos lá então para a final, cara. Vamos direto para a decisão. Só mostrando que goleiro sim faz a diferença. Com os goleiros atacantes, ó. 9x8 Corinthians e 7x6 o São Paulo. Bora então para a disputa de pênaltis da grande decisão. Corinthians vs São Paulo. Quem leva a melhor? Olha só. Máquina vs Máquina. Preparada aí o William para o Timão. Vai indo lá para o gol, mano. O Caleri. Olha ele aí. Está chovendo, velho. Está, mano. E chovendo muito. William preparado. Está de olho. Vamos ver quem ganha. No gol do Corinthians, é claro, está o Roger Guedes. William para a cobrança. Preparou. Mandou no meio. O Caleri pulou com vontade, né, velho? Mas passou longe para pegar essa. Próximo pênalti agora é com o Jandrei. Goleiro original do São Paulo. Ele e o Roger Guedes. Bateu no meio fraquinho. Quase que o Roger Guedes defende com o pé. Vamos, Júnior Moraes. Aí é centroavante do Corinthians. Parou no Caleri. Está pegando melhor que o Jandrei. Igor Gomes. Segundo pênalti para o São Paulo. Se perder, empata. Se fizer, opa. Dá uma grande vantagem. Será que o Roger Guedes tocou nela, velho? Com essa bola, carimbou só a trave mesmo. Perde mais um pênalti aí na decisão. Aí o Cássio para o Corinthians. Converte. Até o momento, mano. Uma disputa aí bem sincera, bem empatada. Alisson tem que fazer para igualar novamente. Ele vem para a bola. Deixou o Roger Guedes longe do lance. Está empatado. Quarto pênalti do Corinthians. É com ele. Roger Guedes que não. É, ele mesmo. Renato Augusto. Vem para a bola. Preparado. Camisa 8. O Caleri está de olho. Oh, defendeu o Caleri. Olha o Corinthians se complicando na reta final da disputa. Vamos para o quarto pênalti do Tricolor Paulista. O jogo está na Neo Química Arena. E eles convertem com o Eder. Meu amigo, olha a vantagem. Se o Paulinho perder agora, já era. E o Caleri está metendo o terror para ele ali. Esticando os braços para dar uma impressão que é gigante e que não vai passar essa bola. E ela passa. Paulinho bate muito bem. Porém, cara, tem que defender agora o goleiro do Corinthians, que é o Roger Guedes. Se não defender esse pênalti, acaba o melhor goleiro. Vai ser eleito o goleiro do São Paulo, que é o Caleri. Rodrigo Nestor nela. Para bater com a canhotinha. Foi para a bola, mandou no ângulo. Acabou. E esse foi mais um experimento aí do canal Geração Gamer. Detone aí no like se você achou pelo menos estranho ou divertido. Tamo junto sempre. Confiram os dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. E até a próxima. E até a próxima.